Muito boa tarde a todos, um enorme prazer tê-los todos aqui. Agradeço imensamente o convite do Pences, da Unicamp, para essa discussão interessantíssima que vamos fazer hoje nessa roda de conversa, que tem o título Capitalismo, Consumo e Propaganda. Eu fico muito contente realmente e vou dizer breves palavras para vocês, por quê? Porque me deixa muito feliz uma conversa como essa. Mas antes de mais nada eu gostaria de apresentar aqui os nossos palestrantes. Eu sou Paulo Sérgio Fracalanza, sou professor do Instituto de Economia da Unicamp e trabalho em temas que, de alguma forma, têm alguma interface com este tema interessantíssimo. Inclusive, parabenizo a quem inventou o título. Junção dessas três palavras, Capitalismo, Consumo e Propaganda. Não é por acaso. E digo para vocês, vou dizer, como a gente não tem muito tempo, eu vou falar uma coisa muito breve, mas que é, para nós, economistas, é muito significativa. Vocês sabem que os economistas, de forma geral, não são muito bem vistos na nossa sociedade. A gente costuma dizer, eu e a Adre, quando a gente se apresenta, a gente é economista, mas é do bem. Mas os economistas são, em grande parte, infelizmente, artífices e oráculos dos novos tempos. E a maior parte dos economistas acreditam, acreditam piamente, alguns nem tanto, mas fingem que acreditam, que, na realidade, neste tema de consumo e de desigualdade, o mercado é um bom operador. Que os cidadãos, chamados pelos economistas de agentes econômicos, dotados de uma racionalidade perfeita, seriam tranquilamente capazes de discernir aquilo que lhes convém ou que não lhes convém, e dotados, em sua cabeça, de preferências muito rígidas com respeito ao que é o universo do consumo. A gente sabe, na verdade, que não é nada disso. Estou me aventurando aqui no campo do marketing, mas a gente sabe que o marketing é uma ferramenta poderosíssima de criação de necessidades na cabeça dos consumidores, especialmente do público infantil. As crianças são socializadas, em grande parte, a partir do consumo, onde aprendem rapidamente os marcadores de distinção social, muito rapidamente, aprendem como que os objetos do mundo que os circundam são formas importantes de distinção social, e acabam, na verdade, compartilhando de valores que são valores que, muitas vezes, nós, preocupados com uma educação que caminha em um outro sentido, nos marcos de uma solidariedade, de uma tentativa de organização deste mundo em bases diferentes, temos dificuldade, inclusive, de imaginar. Mas, o que eu queria dizer para vocês é simplesmente o seguinte, em 1930, logo depois da crise de 1929, um economista que nós prezamos muito aqui na Unicamp, a Unicamp é um pouquinho fora do mundo da economia, ela tem uma visão um pouco diferente, mas este economista, que é considerado o maior economista do século XX, se chamava John Maynard Keynes, ele escreveu um texto curtinho, que se chamava Possibilidades Econômicas para Nossos Netos, e ele imaginava que, talvez, depois de 100 anos, a humanidade se veria livre pela primeira vez na sua história, a humanidade, livre do problema econômico, Quer dizer, as pessoas poderiam viver num mundo onde o trabalho não fosse mais uma necessidade imperiosa para a sobrevivência. As forças produtivas, o acúmulo, o progresso material dispensaria os homens do trabalho. Aí ele pensava o seguinte, Mas o que que a gente vai fazer do tempo livre? E esse era um problema. A humanidade foi educada para o trabalho. Mas uma questão importante, e que o Keynes refletia e dizia, talvez isso vai impedir esta aurora de um novo mundo, é que ele dividia as necessidades humanas em dois tipos. Aquelas que são chamadas de básicas, que dizem respeito ao conjunto de bens que nós temos que ter para sobreviver, alimentação, vestuário, moradia, e mais, cultura, uma forma de desenvolvimento humano potencializada pelo conjunto de bens culturais e materiais que a humanidade provê, e necessidades que são chamadas, que ele chamava de relativas, que dizem respeito a simplesmente uma, o objetivo, na verdade, de ter mais do que os outros. Ele dizia, estas são de natureza ilimitada, e estas talvez adiem inevitavelmente, ou adiem indefinidamente, esta aurora de um novo mundo. Eu parto desta ideia do Keynes, porque os economistas normalmente não pensam assim. Esse texto, que é um texto brilhante, é pouco estudado pelos economistas. Nós temos grande carinho por ele, no Instituto de Economia, mas há reflexões importantíssimas, que também os economistas, às vezes, ajudam a fazer. Mas o que eu estou muito curioso é de ouvir estes profissionais, que têm realmente uma história com respeito a este debate, que é um dos debates, eu digo, mais importantes que a gente poderia ter. Porque junta essa questão do consumo com a questão das desigualdades no nosso país. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado.